O FPS tá como? O meu tá bom, velho. Ah, pior que o meu tá bom, gente. O meu tá uma bosta. Depois dessa última atualização, não tem que reclamar, tá ligado? O meu tá... Sim, o meu que era ótimo na outra, tá uma bosta nessa. É, o meu já é o contrário. Tô ligado como é que é. Avisada, eu vou tá mais delay que o Tarson. Só pra avisar. Eu acho que não veio ninguém aqui. Nossa, a granada? Que isso, velho. Oh, 12 não existe mais, velho. Pois é. Tem uma azul aqui. Ah, eu tô muito... Ah, eu tô muito lagado, gurizada. Eu não consigo jogar, na moral. Ah, mano, o cara roubou ainda, cara. Ah, roubei, sim. Roubei. Puta merda, cara. Aham. Um dos caras invadindo minha propriedade aqui, velho. Ah, eu tô muito lag. É. Nossa, vocês deixaram mais cara dourado aqui. Ok. Oi, Richard, vim aqui. Vim aqui. Ah, vocês não tão vindo na minha casa, né, velho? Oi, pet. Vamos pra próxima. Vamos pra próxima casa. Não, o baú é meu. Tu dá licença. Pet. O que é? Não tem nem vergonha aqui. Deixa. Por que eu deixei, velho? Nossa, tem mais um medkit, velho. Tá, eu vi, eu vi. Em algum lugar aqui. Tá ali em cima, velho. Onde tá esse baú, velho? O que é que é? Na hora que eu vou voltar aí, pega o pet. Pássimo. Eu tô procurando essa aí, filha da puta, velho. Achei. Ah, nada demais. Nossa, a safe tá vindo. Que isso? Oi, eu tô com três medkit e dez escudinhos, velho. Eu tô full. Nossa. Eu tenho um espaço aqui, né, que se quiser me dar cinco escudinhos. Eu também, velho. Eu tô com um escudinho aqui. Olha o pai, o pai matou, o pai matou. Verdade. Meu Deus, temos que ganhar. Nós temos que ganhar, por exemplo. Nós temos que ganhar. Nós temos que ganhar, por exemplo. Caralho, o pai tá na nossa partida, mano. Caralho. Nossa, a gente tem que ganhar, velho. E eu vou ir lá na live olhar. Eu tô com um escudinho aqui. Ah, o costela ali, velho. Nossa. Ele jogou. Mas ele também joga, tá palestrando. Tá palestrando. Ele voltou aí, velho. Mataram do poder, só sei disso. Aham. Oh, eu tô muito sem material, namorou. Eu também. Tem um sessenta e noventa e três estava catando um pouco de material aqui, porque tá foda. Eu não vou dar uma luta carfinada. Ué, isso é necessário, né? Aham, não é, Pat? Olha o gaú, olha o gaú descoberto aqui, ó. Nossa, que gaú. Eita, tô lagado no carro. Tem um baú aqui. Meu Deus, travei. Meu Deus. Tem um baú aqui. Preciso pegar o baú. Eu tô, eu morri. Caí. Morri, morri. Voltei. Tá, vamos lá, a safe tá vindo. Vamos encontrar o pai, mano. Consegui. Temos que ir pra safe, guys. Eu sei, vamos encontrar o pai. Na moral, temos que matar ele, velho. Tô vendo uma base, e a do pai. Nossa, olha o safe, mano. A gente tem que ir correndo pro safe. Ô, peraí. O tempo da safe mudou? Uma vez não era um e meio? Eu não sei, mano. Onde é isso? Ué, eu não sei, mano. Sim, sim. Isso eu já tinha visto. Não tinha visto? Eu não achei. Eu também não, velho. E a primeira tá cinco. Sério? Eu lootei a cinco. Não. Não. Não, não. É sério? Não. Tô falando sério. Ó lá, o pai também joga. O pai também joga lá em cima. Eu, não, não é ele. Certeza que não. Nem vai lá, vai reto. Ó, eu tô indo com a seja, né? Vocês vão tretar lá com eles? Vocês querem subir lá? Vamos subir? Vamos matar os carros. Tá, vamos. Eu tenho um lança-granato. Tá, vamos. Espero o pet aí. Prepara aí. Acho que não é ele, mas vamos lá. Eles estão mesmo? Não sei quantos. Tem, eu vi gente ali. Então, calma aí, calma aí. Deixa eu chegar mais perto. Espera o pet aí, gente. Só o verde. Não, chega bem pertinho. Não vai nessa. Sim, espera. Foi! Cadê eles? Não tem ninguém. Ah, eles não estavam lá. Vazaram, vazaram. Vazaram pra cá. Vazaram, ué. Nossa! Eu laguei. Aqui, ó. Desceram aqui, que precisava. Deixa eu ligar. Calma aí. Ah, mano. Olha esse FPS. Tá me tirando, né? E agora, por onde eles foram? Por aqui ou por aqui? Fiz a questão. Ah, pior que eu preciso de material, mano. Na moral. Sem nada. Opa! Nossa, filho da... Opa, a gente tirou. Opa, a gente tirou. Ô, cuidado com a montanha ali da esquerda, na moral. Vai ter nego ali. Ele tem as costas. Só vai, velho. É, eu vi isso, cara. Vai, velho. A gente vai parar bem na cidade. É, é... Não, é na cidade. Não, é na cidade. Porra, é assim, na fábrica? É nas fábricas ali. Acho que não vem ninguém aqui, hein. Vamos ver, sim. Ó. Tem um magic kit lá pra quem quer. Na esquerda, dá. Eu já tô com três. Não dá. Eu posso pegar, posso pegar. É o cara, essa pampa verde aqui. Quem construiu? Tô vendo o nego, tô vendo o nego. Ah, beleza. Lá em cima do... Da fábrica do... 195. 195? Eu vi. O pai também joga. Muito certo. Aí, aí. Eles são em cima aonde, tio? Sofá ali. É de uma fábrica. Aqui, ó. Tão no chão, tão no chão, tão no chão. Não, é... É esse, Richard. É esse. Não é esse. Estão subindo. Estão subindo. Estão subindo. Estão subindo lá em cima. Eu vi, eu vi, eu vi. Desceram. Desceram pro traço, vem. Pera, pera. Não, um subiu. Um subiu lá. Um subiu. Calma. Ah, eu vi. Tem um lá na montanha. Ó, tem um em cima do prédio ainda. Nossa, eu laguei. Tem um na montanha que... Que me viu, Spar. Eu aqui, ó. Pera, pera. Não, não, não. Não, não vai. Tu tá sozinho. Tem um meado. Tu tá sozinho. Peraí que eu trolei. Vamos agulizar. Ah, tem no morro. Tem dois. Peraí que eu trolei. Tem dois aqui comigo. Tem dois aqui comigo. Calma aí. Tô indo. Ó, lá em cima do morro. O cara de sniper. Cuidado, gurizada. Ele me viu, ele me viu. É o pai. Ele me viu. Não, o pai morreu. O pai morreu. Mataram o pai agora. Ele morreu, velho. Ah, fudeu então. Ah, mataram ele. Calma. O do morro tá morto. Tem lá na montanha. Ah, mano. Ah, mano. Que porra foi essa, velho? Boa. Tropei um. Tem lá no morro. Tem lá no morro. Calma, calma, calma. Ah, lá no morro. Lá no morro. Calma, calma. Constrae. Vai também. Joga e gera. Calma, calma. Constrae. Desculpa. Sim, sim. Fudeu, pet. Fudeu demais. Relaxa. Não, não, não. Fudeu, não fudeu. Relaxa. Mata o parça dele, tipo... Não sei lá. Eu já matei. Eu já matei. Não, tem outro aqui. Sim, tem outro. Tem outro. Tem outro avançando. Cuidado, cuidado. Constrava em cima. Ah, filha da puta. Eu acertei o tiro primeiro. Ele vai me eliminar. Ele vai me eliminar. Ah. Ah, eu acertei o primeiro tiro, velho. Cadê tu, Richard? Tem embaixo. Tem embaixo. Revivei ele, revivei ele. Tô morrendo. Onde de vida? Onde de vida? É... Ah, gerou, né? Tem magic kit ali e... Cois pra vocês. Oh. Ah, mano. Faltava só seis, velho. Por que que eu fui? Ô, Richard, pega esse magic kit. Não, não sei se vocês notaram. Ele mirou no Richard pra eliminar o Richard primeiro. Ele me viu. Ele atirou em quem? Não, é sério. Vocês viram isso, né? Eu não vi. Eu tava... Eu tava, tipo, um pouquinho lá. Peraí, peraí. Calma, não. Relaxa. Calma. Mataram o pai da minha joga. Acabou. Sim, sim. Mataram ele. Aí, trolou. Pega o escudão pra ti, tipo. Sim. Nossa, tem mais esc... Ué. Tem mais de... Ele já usou, ele já usou. Ó, tem chug e jug aqui. Tem chug e jug. E magic kit. Ah, velho. Tinha chug e jug é sério. Sim. Chug e jug é bem aqui. Oh my god. Já usa o tem... Tô usando, tô usando. Eu vou pegar o chug e jug. Nossa. Eu tô muito chateado, velho. Tá, eu vou ter que deixar escudão. Vou pegar chug e jug e jug e dois escudão, mano. Tá, eu vou pegar... Cara, eu acho que eu não vou usar sniper. Eu não vou usar sniper. Eu vou pegar... Passa a granada. Tô... Tem escudinho ali. Ah, não. Tô com dois escudão e um chug e jug. E eu tô sem sniper. Beleza. Então, vai ter que palestrar. Alguém tá com magic kit aí? Não. E chug e jug? Eu não. Eu tenho... Você tem escudinho. Eu tenho um chug e jug e dois escudão. Você tem escudinho. Tá, é um... Tá, é um... Ah, magic kit. Na real, não sei se eles precisam. Não, vocês acham que não. É, não sei se é um dos escudão ali. Eu acho que não também. Ou vocês... Ah, lá em cima. Lá em cima. Ah, verdade. Verdade. Ah, se fuderam. Eles iluminaram o morro. Se fuderam. Pior. Não, fuderam. Vamos ali. Eu vi, eu vi. Oi? Tá, vai. Dois lança granada. Dois lança granada. Tá, calma aí. Nossa. Foi muito louco. Ele solta. Boa. Ali em cima, do outro lado, do outro lado. Jogo nice. Agora vai lá. Pô, destrói a base, destrói a base. Destrói embaixo, destrói embaixo, galera. Tá atacando o bazooka. Oi, gente, seguindo aí. Toma escudo. Tava quase morrendo. O cara tá aí, o cara tá aí. Ele tem um teatriz. Ele pulou? Ele pulou. Não, ele pulou, ele pulou, ele pulou, na moral. Ele tá embaixo, ele tá embaixo. Tô indo, tô indo. Boa. Acabou. Ganhado pra caralho. Ganhei uma partida com o pai. Nem achamos ele, mano. Tá louco.